Estou de volta aqui pessoal, fazendo mais uma limpeza aqui nesse açude Esse aqui foi o primeiro poço que eu construí aqui pessoal Foi onde eu comecei a criação de pilato Aí estava meio desprezado aqui porque a juntação não queria botar peixe agora Com medo do verão Porque o verão aqui para nós, quando o verão vem seco, a gente não tem água Só suficiente para casa mesmo Então como eu mandei uma chuvada hoje pessoal E eu fui lá no açude, estava com uma meia hora mais ou menos, cheguei de lá O açude lá está cheio por cima, já está querendo sangrar, né Então eu vou pegar a água que está lá no açude, que está lá dando reforço e eu comecei a secar Então eu vou encanar para cá, para então botar para encher depois da limpeza aqui, né Acho que lá para amanhã ele está cheio E eu vou tentar pegar umas tiras lá para ir para baixo para botar aqui, né Mais ou menos uns 100 ou 100 que aconteceu para pegar, né Os açudes assim não tem muito peixe, né Os açudes tem muito peixe, mas o verão vem bom, chuvoso, né Assim, ruim porque a gente pega o peixe, não faz no açude Não, para peixe tem até umas horas, né Agora para acabar pegando trabalho Eu decidi duas vezes para fazer uma pesteira aí com esse daí Mas eles tem 120 lá, tá aí uns milho pequenininhos, mas já estão pegando ração Então eu vou agendar esse poço aqui para mesmo do que eu peguei nesse açude aí, vou comer mais açude Esse eu pego para aqui também, né É um açude mais fácil que tem, está mais baixo um pouquinho Aqui está com o pilá para dentro também? Aí tem 120 já, eu peguei E os jundiá, né E os jundiá, parece que tem uns 30, 40, não, uns 30 jundiá, né Para se pegar 25, mas o centro dali mais uns 8 ou 10, foi É uns 30, 30 e poucos Então é isso, eu vou botar um pouco de pilá para aqui Vou botar um pouco de jundiá para conseguir pegar também, né Porque se os açudes encher para baixo, aí ninguém vai mais nem pescar, porque não pega mais, né E aí vai ficar cheio Aí eu vou fazer a limpeza dele todinho aí pessoal Quando for lá para uma hora da tarde, está pronto, né Está pronto Nós vamos terminar o vídeo aqui mostrando quando ficou, né Ficou enchendo, né Parece que hoje não vai dar para botar água não, sabe por quê? Sim Porque tem que ir lá para cima e limpar o ralo E umas mangueiras aí que a máquina passou aí bagunçando Está todas desbagunçadas aí Foi que a máquina de fazer as telas que tem aqui em cima, cortou as mangueiras Cortou as mangueiras, eu tenho que fazer esse visto todinho Mas acho que lá para amanhã, a Deus querer Nós já está com água nele, né Isso é só a limpeza, né Só a limpeza, também vai demorar um pouco aqui, porque tem muita água ainda, né Até eu estou com vontade também de ver se eu arrumo umas telas Aí o menino falou que a minha rainha tem, o Romberto estava dizendo Vou ver se eu cubro aqui esses dois barreiros, mais esses pé de jaca, né Cubri de tela? Sim de tela Fechado, né Fechado Diz que é daquelas telas ali que tem na largura daquelas Que tu serve para ali Aí eu vou ver se eu encontro para comprar Porque o cara vai fazer a limpeza com o nosso sistema do mesmo jeito, né Aí para bater uns pés de jaca, dois desses pés de casa é um crime, né Ah, pode não, não é bom de fim Faz uma jatada de jatinha, né Aí nós vamos fazer isso Eu acho que mais ou menos uns 200, 300 reais, eu vou colocar aqui Mas vai ser assim mesmo, tem que comprar, né E também as galinhas não caem dentro, né, galinhas de sapo É, as galinhas, isso mesmo Porque aqui é que lá está caindo uns sapos, uns rios, né E tem umas galinhas pintas no Vargas, as galinhas estão presas Mas tem umas pintas, amanhã o dia já Estão aqui no distinho, caçando os burguinhos dos pintinhos, né Aí está perigoso elas caírem também aqui dentro dos pintinhos, né Para ter ele é bem uns três ou quatro mortos Mas nesse daqui eu não tenho a impressão não Agora naquilo dali desse aí já tem uns lugares mortos, já Fica uma telazinha e fica bonzinho, né Eu vou começar a desvatar devagarzinho O poço tão bonitinho, novinho, não deixa pra lá de peixe não Não, não pode desprezar não Fica sem peixe, não Porque isso aqui é um pimenta do tábua Pra ver se a ração dos bichinhos chega é bonito, né Agora vai só no bode devagarzinho No bode devagarzinho eu estou querendo molhar nem os pés Porque a água deve estar meio poluída, né Está preso aí faz dias, né É, está com dias aí Aí eu botei fijolinho aqui e pôs desgotando aqui de cima, né Então é isso aí, vamos esperar pra ver se aquilo que mexe É sapo, gente É sapo, pra drastalona É isso aí, a gente tá aqui um pouco no pé secando A gente volta aqui mortos, velho Tá quase finalizando já a limpeza Rapaz, tá bem pertinho, né Tá mais perto O que aconteceu de encontrar uma surpresa, não foi? Foi, rapaz Quando eu olhei nessa barreira aqui, deixei que nem isso aqui, né? Eu fui levantar agora dois filadinhos, um vozinho assim, tava aí na água e mais um judial, mas acho que o judial vem nesse poço aí Não tem como pular voltando Porque aqui a coleta tá cheia, sangrando, né? Agora o pior é pra ele passar pra aqui, né? Porque ele vai subir aqui Não tem como subir não, ele pode ter vindo na mangueira, lá do Rio de Aca do Cinto Ah, pode ter sido Dizem o povo aí, mas velho que você vai meio de caboche, né? André também que tem um caboche E lá os poços são tudo de pedra também, né? Lá tem um caboche de pedra, pode ter vindo na mangueira mesmo, né? Pode ter sido criado lá Ficou um diazinho, até grande vindo Se eu não puxar, eu vou rodar pra ali, né? Eu estou no poço daqui, foi? Eu tenho isso aí É, aqui não foi botado, né? Não, aqui foi botado não, Júlio Aí não sei se eu já veio Agora não dá pra puxar esse excesso de água aí Isso aqui tá mais complicado pra puxar, né? Tá gostado no... No evapora Rapaz, acho que não, se parece que vai cair água neste outro Tá formando, velho É, tá ali, tá pra baixo ali Se for soltar de velho, vai enxugar água, né? É Tá gostado, velho Tá Mas... Isso aqui é o que eu falei Um pedacinho aí, lá atrás Eu vou na rainha lá, que um pedacinho quando eu pousar E vou pra lá na terra Porque se não tiver na rainha, vai pra palmeira, né? Então trai de lá, né? É, olha lá que é mais baralhão É, né? Aí palmeira é mais contra Aí é aquela mala pequenininha Não tô não, essa mala é grande Não pode não passar nessa fila de jameira aí, já tá bom demais Ah, dá pra grande mesmo Tá grande, né? Tá mais baralhão Acho que no palmeiro você encontra, né? Eu gosto Então sendo assim, não vou nem parar aí, né? É, mas eu trago É, mas eu trago É, mas a gente pode Porque aqui depois eu não medi Mas eu, parece que É cinco assim E seis assim Aí você não tem como errar não, né? Se pra gente pegar a trena, a gente mete direitinho Mete direitinho, é Pra não fazer que nem a lona que eu comprei uma vez E depois depois Você passa aqui, não foi? Foi pequeno Eu medi de fora a fora Mas quando eu juntar essa sequena todinha pra fazer Aí tem que ser um metro a mais, né? É Ah, não deu Então sendo assim, amanhã você traz Eu só botei pra encher pra fazer esse serviço, né? É, pra não entrar a folha e aparecer tudo de novo Pra uma folha, né? Porque eu não vou botar Faz de oito a oito dias e quinze dias Faz um serviço desse, né? Então assim, não espera Comprar a pele Então vai fazer o serviço, né? Blaninha mola na pele, né? É, a coluna Isso aqui não é a maçã do peixe Pra quem tá sem peixe, né? A folha não é a folha dessa Pode ser a A folha da maquilha, né? É Não tem essa caída Essa daí tá com a proteçãozinha aí Segurando um pouco Então você comprando com esse posto aqui Esse daí que depois vai na frente nós compras, né? Agora que a pele só vem com dois metros da altura Cinco e oitinho que parece Aí tem que ser as tiras, né? Tem que ser as tiras, né? Tem que ser as tiras, mas qualquer coroa que vem da ela no meio É, no meio Tem que ser as tiras Não sei não se difende Largar assim eu acho que não sei Não é Muito alta Mas aquela que o menino usava na laguna não é a conta? É, uns dois metros Uns dois metros Aqui tem mais, né? Tem mais Tem uns três Não, aqui? É Aqui tem cinco, né? Tem cinco Espera Eu vim passar passada aí Pode esticar aqui também Um 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 Aí se vim lá as peças com dois metros é mais de menda É É Só esticar e sair costurando com uma linha de anzol mesmo De návio Aí vai para o serviço Então você não se chama mais É Eu não trago o problema mesmo Se você quiser Contra a família lá tem muita loja E aí pessoal Acabamos aqui com a limpeza, né? Já está no jeito aqui no tipo de caminho para machucar Já está no cimento, né? Já está no duro aliás E agora nós vamos esperar para nós fazer o serviço aqui como eu falei E botar a tela, né? Para nós botar para encher Para encher e botar peixe Botar peixe, né? Como eu falei aí Tinha dois peixinhos aqui Eu não sei onde foi o que veio Mas aqui ali é que fica salvadinho na terra, né? Acho que pode salvadinho Hoje um dia pode ter vindo na mangueira, né? Pode ter vindo lá de cima, né? Pessoal Esse foi mais de um vídeo de hoje pessoal E até o próximo vídeo aí Valeu pessoal Valeu galera Até a próxima aí